Música Fabrício completa, tentativa do Serrano, Alex Silva apareceu por ali Dominou, tocou, lindo lance GOOOOOOOL Golaço do Mirasol Com 24 O time do Paulista teve durante quase todo o jogo Agora vira em alguns protestos isolados aqui Olha o Lins, arrematou direto pro gol GOOOOOOOL Do Mirasol É de novo dele O nome do jogo, Lins Bora bem, deixa jogado ali com o Eric Faz o passo pro Lins Sai no combate o Diego, o Lins toca no Eder Devolução do Eder pra velocidade do Lins Vai passar o Anderson Paim, o passe é pra ele, nas costas do Diego O Paim faz o cruzamento, caiu o zagueiro Olha o Escobar pro segundo, Martini sobrou no Lins, bateu, é gol 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 Uma vez o Mirasol com o Evando, autor do gol Tentou o toque pro Lins, tirou do goleiro Gol Gol do Mirasol Vem o time do Mirasol, Eric e Lins Estamos no primeiro tempo, é a abertura da 17ª rodada do Paulistão Restarão apenas mais duas depois desta Lins Pra cima do Eduardo Fechou em diagonal, ameaçou bater, ficou sem ângulo Tá bloqueado Ótima abertura pro Bosco Eder faz a outra Pimenta-se pela direita Amarildo corta Vem pra dividida o Márcio Barraújo Chegou também no lance ali, dividindo O camisa 35 35 minutos Wesley tentou domínio e perdeu a bola pro Eder Lins Prendeu A defesa se armou, ele conseguiu um bom drible em cima do Mancha Tocou lá dentro da área, o Juiz vai pegar a falta Evando Tocou a bola pro Lins, ameaçou o chute, bateu pro gol E ela passa com perigo A esquerda houve um desvio, é escandeio para o Mirasol Foi o Felipe que conseguiu Uma das caras novas do Mirasol pra essa temporada O time que estreou perdendo muito o ano por 4 a 0 Aí vem como da cena de escanteio, bola curtinha Recebe lá o Lins, faz o giro Olha o Mirasol chegando, cruzamento GOOOOOOOL Radical ganhar, olha o Lins Domina, fez o corte E o Evando agora Que maravilha, um gol de letra do Evando O Roger tomou o drible do Lins De maneira que é prudente que a portuguesa pense em atacar pelos lados Olha a chegada do Mirasol pelo lado direito Vem o... Por lá o Alisson fazendo a função do zagueiro De atacante, melhor dizendo O zagueiro fazendo a função de atacante Aí o lançamento vem pro Lins Lins chega na área, caiu Lins O ato disse que não ouviu nada Olha a sequência do Lins, tentou bater pro gol A bola foi pra fora O Orlando Lins, boa bola pro Diogo Orlando Devolução por entre as pernas do Bruno Lins fez a finta Trouxe pro pé esquerdo Fez o cruzamento Ferreira de bicicleta Jogou pra fora Mais um drible e saiu jogando pro Mirasol Lins, boa bola pro Ferreira Dentro da área Não conseguiu a finalização Mirasol lá pra esquerda Toca do meio de novo Anderson Luiz De longe o tiro pro gol Pra fora A esquerda Do goleiro Felipe Alves Atrás pra onde está o Vinícius Lins lançado Tem condições de jogo Kleber na marcação Lá vai Lins Se livrou do Kleber Tocou atrás de primeira de esquerda Tá todo mundo indo embora Debandada geral Debandada geral Olha o Lins Opa A esquerda fazendo o número É pra onde ele deve ir Olha o Mirasol Lins colocou na frente Escobar Gol Éder Colocou na frente com o Lins Bom drible do Lins Vem apostando na habilidade Cruzou de perna esquerda Evano tentou um tucho O contra-ataque Viu bem a passagem do Lins Dentro da grande direita Tá o Evano Serviu o Evano Pintou o segundo Mas vai perdendo a partida Arrancando o Lins Trazendo pro meio Perna direita E chute do Lins Entro Trilho E chute do Lins Em Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma